Como tem sido as suas orações? Mais um dia acabara de nascer e logo Eduardo começa a fazer a sua oração cotidiana. Senhor, obrigado por mais um dia. Perdoe os meus pecados e abençoe meus pais e meus irmãos. Tudo te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. De repente ele escuta um batido na porta. Deus, é o Senhor? O que está fazendo aqui? Sim, meu filho, sou eu. Estou sempre batendo na sua porta, querendo entrar na sua vida. Ah, Senhor, que legal! Mas o Senhor já faz parte da minha vida desde que aceitei Jesus há alguns anos. Eu sei, meu filho, mas preciso te contar uma coisa. Claro, Senhor, pode falar. Quando você vai mudar o seu modo de orar? Ué, como assim? Meu filho, até os anjos já sabem de cor as suas orações. Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, abençoe este alimento. Abençoe meus pais. Me livre do mal. Amém. Querido, tudo isso é muito importante, mas eu quero ter um relacionamento mais íntimo com você, de pai para filho. Quero conversar com você, guiar os seus passos e te dar muito mais do que você já imaginou. Mas as suas orações são sempre as mesmas e sinto que elas não têm saído lá do fundo do seu coração. Eu não formei robôs, eu formei filhos. Mas, Senhor, eu não sei orar, não sei falar bonito e nem usar versículos nas minhas orações, como fazem as pessoas lá da minha igreja. Meu filho, isso não importa. Você conversa com seus amigos sobre vários assuntos, certo? Eu vejo você contando seus sonhos, falando de seus planos e tudo o que acontece no seu dia a dia. E por que você não fala abertamente comigo também? Ah, Pai Celeste, mas é diferente, né? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e eu sou só um homem pecador e cheio de problemas. Como assim, diferente, eu não quero ser apenas o seu Deus. Eu quero ser o seu melhor amigo, conselheiro e ajudador. Eu quero transformar o seu coração, a sua vida e te usar para alcançar outras pessoas. Mas enquanto você não crer que eu me preocupo com cada detalhe de sua vida, o nosso relacionamento continuará a ser frio e distante. Percebi que você se acostumou em me servir e tem orado apenas para cumprir regras. Suas palavras se tornaram vazias e agora você corre o risco de se tornar uma pessoa religiosa que acha que está me agradando. Meu Pai, é verdade, eu não tinha me apercebido disso. Eu estava orando no modo automático por muito tempo mesmo. Me perdoe, eu quero verdadeiramente ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E a partir de hoje, não vou mais esconder os meus pecados e nem guardar comigo os problemas que enfrento. Que bom, meu filho, que você tenha entendido. Eu te amo muito e estou sempre pronto para te aconselhar e te corrigir quando for preciso. É este tipo de relacionamento que eu quero ter com você. Amém, Pai? Então, aproveitando o momento, tenho várias coisas para te contar. Ok, meu amado filho, pode falar. E você, já conversou com o seu melhor amigo hoje? Ele está te esperando. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. que Deus te abençoe e conceda todos os desejos do teu coração. E você, já se matou. Por favor, eu vou te dar e me lembrar. E eu vou te dar e me lembrar. E eu vou te dar e me lembrar. Amém.